Vindo de 6 derrotas consecutivas, Tony Ferguson enfrenta o inglês Patty Pimblech no UFC 296 do dia 16 de dezembro. E por mais que seja popular, ex-campeão interino, seu emprego tá na reta. Nem o BJ Payne, campeão linear de duas categorias, resistiu a 7 derrotas seguidas no UFC. Precisando de uma motivação extra, um elemento novo, Tony Ferguson foi atrás do David Goggins, que imediatamente topou a missão e armou pro lutador uma semana do inferno. Vamos lá, antes de mais nada, quem é David Goggins? Ele é basicamente um ex-militar americano e ultramaratonista. Eu inclusive já li os dois livros do cara. O primeiro, Nada Pode Me Ferir, e o segundo mais recente chamado Nunca É Hora de Parar. Sendo mais específico, Goggins atuou na Força Aérea Americana como paraquedista de resgate, depois migrou pra marinha e virou um Navy SEAL, fez parte da equipe de operações especiais, servindo tanto no Iraque quanto no Afeganistão, e também completou a Ranger School, curso de liderança e táticas do exército. Pouquíssimos militares na história passaram por uma formação, um treinamento tão amplo. Ele, por exemplo, foi apenas o 36º Navy SEAL negro da história dos Estados Unidos. Calma que não para por aí. Goggins também é recordista mundial de barra. Barra, exercício pras costas, você passa o queixo. Fez 4.300 em 17 horas e 16 minutos. E em 2008, foi eleito herói da corrida pela revista Runner's World. Após completar uma prova de 88 quilômetros em 12 horas, venceu uma famosa prova de 50 quilômetros, e chegar em segundo lugar numa maratona de 387 quilômetros, que ele completou em 63 horas. Mas Goggins nem ficou famoso só por isso, e sim pela personalidade agressiva, o papo reto, cru, em aparições no podcast do Joe Rogan e em vídeos de um minuto no Instagram. E o grande barato é que, antes de tudo isso, ele era desempregado, sem carreira, sem perspectiva e pesava 140 quilos. A grande virada de chave foi quando ele perdeu 48 quilos em 3 meses para tentar virar militar. Daí vem um conceito muito legal que ele passa no primeiro livro, o espelho da responsabilidade. Se você é gordo, preguiçoso, desleixado, fraco, mentiroso, cínico, ou qualquer que seja o seu problema, olha para o espelho e admite, porque o primeiro passo para a mudança é lidar com a verdade. É o mesmo princípio dos alcoólatras anônimos. Quando levanta para falar, você fala o seu nome e o problema. Por exemplo, Oi, meu nome é Renato e eu sou um alcoólatra. Porque enquanto você diminui o problema, varre para debaixo do tapete, se convence que é justificável porque a vida é difícil, não há mudança. O lance é que a resiliência sobre-humana do Goggins é difícil de ser replicada, porque a história de vida dele é única. Ele e a mãe foram praticamente torturados por anos por um pai cafetão. A mãe fugiu do pai para morar em outra cidade, arranjou um namorado novo, que parecia ser um cara bacana, padrasto para o Goggins. Aí o cara foi assassinado na frente deles, e depois a mãe colou com um presidiário que estava lá por ter matado uma mulher. Enquanto isso, ele sofreu bullying pesado na escola nova. Até gagueira desenvolveu. O sofrimento, infelizmente, foi um hábito imposto desde muito cedo. A dor virou uma amiga, uma relação quase que de masoquismo. A tolerância dele é muito maior do que a das outras pessoas. O Goggins já terminou ultramaratona com todos os ossos do pé quebrados, ligamento rompido, suspeita de parada cardíaca, todo cagado, cuspindo sangue, foi direto para a UTI, porque o cara está disposto a literalmente morrer para completar a missão. Hoje, mesmo com 48 anos e milionário com a venda dos livros, ambos bestsellers nos Estados Unidos, Goggins resolveu trabalhar como bombeiro paraquedista no Canadá. Então, durante a temporada de incêndios florestais, ele pula do avião no foco do incêndio para tentar apagar o fogo. Ainda assim, um cara tão diferente, que consegue ir ao extremo, pode ensinar lições valiosas para pessoas normais como nós. Ele fala muito sobre os limites da mente, o quão psicológico é fadiga, resistência e limites autoimpostos. Eu mesmo, quando estou na merda, executando um exercício extenuante, lembro de uma teoria dele. Goggins acha que do momento em que o corpo cria dor, a sensação de desconforto para você parar, ainda tem 60% do caminho a ser percorrido. É só gerenciar dor. Porque o cérebro, de fato, não entende que tem um fim, uma linha de chegada. Apenas que você está drenando energia e isso não é bom. É como num carro, que dá o sinal de tanque vazio quando você ainda pode percorrer, sei lá, dezenas de quilômetros. Mas e aí, agora que a gente já conheceu mais ou menos o cidadão, o que é a tal Semana do Inferno proposta ao Tony Ferguson? Semana do Inferno é um teste que a Marinha Americana faz na primeira fase do treinamento da tropa de elite para separar quem vale o investimento e quem não vale. São cinco dias e meio de treinos na água fria, com menos de quatro horas de sono para testar resistência mental, física, tolerância à dor, frio, performance sob estresse, trabalho em equipe, etc. A intenção é preparar os caras para o pior possível, de naufrágio a combate em situação extrema, até a virar prisioneiro de guerra. Há, literalmente, simulação de afogamento e coisas do tipo. Esse é considerado o treinamento mais difícil de todas as forças armadas americanas. E só 25% dos candidatos passam. É tão difícil que quase todo ano morre alguém. E o Goggins, no total, completou três semanas do inferno na Marinha. Claro, com o Ferguson, a intenção não é guerrear na água. Mas ele ainda cumpriu diariamente mais de três horas de cardio em alta intensidade, mais de 600 flexões, centenas de barras, quilômetros de passada, mais séries completas com pesos. Se você for no Instagram do Goggins, basicamente vai ver o Ferguson miserável, vomitando e sofrendo. Enquanto o cara, dez anos mais velho, cumprindo as mesmas tarefas, tá inteiro falando pra câmera. Num post embalando a experiência, Goggins achou que Ferguson fosse desistir no primeiro dia. Ele já tava quebrado, mal conseguia andar, e como todos os lutadores com quem o Goggins trabalhou, poderia começar a questionar a necessidade daquilo, se era inteligente, etc, etc. Mas Ferguson voltou no dia seguinte, e Goggins disse, abre aspas, pra atravessar o inferno, você precisa virar o diabo. E no segundo dia, o diabo apareceu. E foi uma vista e tanto. Goggins não sabe se Tony vai ganhar ou vai perder, mas garante que ele sobe no octógono dia 16, como homem mudado. No meio do MMA, todas as revisões sobre essa parceria foram negativas. Tony vai se machucar, vai entrar em overtraining, isso é coisa de maluco, não segue qualquer recomendação no campo da preparação física, etc, etc. Até o adversário, Perry Pimblett, se mostrou preocupado. Abre aspas, pro que foi dito ao Sky Sports. É bem estúpido, o corpo dele vai chegar destroçado. Não entendo o porquê disso. O próprio Goggins classifica o que foi feito como mental, não físico, calejar a mente, tentar expandir as próprias noções de limites. Rafael dos Anjos, por exemplo, acha que os treinos longos vão deixar o cara mais lento. E o benefício mental não é tão desejável, porque o Ferguson já era mentalmente forte. Assim, é um fato que experiências fisicamente traumáticas, aquela sensação de quase morte, tem potencial pra mudar pontos de vista. Pra mim, o principal é que a Semana do Inferno, ou qualquer outro tipo de estímulo, não é capaz de girar o ponteiro do relógio no sentido anti-horário. O Tony completou tudo isso, mas segue com 39 anos, quilometragem de Chevette 93, e na pior fase da carreira vai enfrentar um adversário 12 anos mais jovem. E por mais que o potencial do Pimblett seja questionável, ele favorito na proporção de 4 pra 1 lá na stake nesse instante, não me parece exagero. A minha opinião é que, dada a situação desoladora, de fim de feira, sem nada a perder, com a carreira escorrendo pelas mãos, às vezes tentar algo diferente, um tiro de misericórdia, ajuda. Nem que seja pra um pequeno ganho psicológico. Agora, se Goggins foi um estímulo positivo pro cara vencer pelo menos uma, ou se estourou o cidadão logo na luta mais vencível de todas, a gente só vai saber no próximo dia 16. Mas a história barra aventura pra lá de curiosa é essa aí. Mas claro, se é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, o que vocês acharam dessa inovação do El Cucu e do Bicho Papão? Vai funcionar? Tá maluco? Você arrebentou todo? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Não esquece de fechar a janela sem deixar o like, ajuda bastante a gente a ser recomendado no menu lateral do YouTube. E também não perde a resenha de ontem, em que eu falei sobre a possibilidade de Alex Potan ir buscar o terceiro cinturão virar peso pesado. Clica aqui no link do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã.